Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês galera, o Sonic.exe Que merda hein! E galera, esse pedido aqui né, foi do meu amigo da escola galera, foi o Lucas, ele que pediu que ele viu meus vídeos e falou Você podia fazer o do Sonic.exe, se tivesse né, e aí eu baixei aqui e vamos lá galera, vamos começar aqui mano E esse Sonic aqui é muito bizarro galera, eu vou ver que ele tá precisando dele, eu volto galera Então bora lá, vamos começar galera Tomei Tomei Funcionado, o Sonic não correu Como é que pode? É, ele fica usando muita destruição, as vezes fica travando um pouco, então Se eu ver... Nossa, vocês viram isso? Se eu ver... Olha a bazuca na mão dele galera Tomei 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 nada. É só que a gente tá presa, né, mano? Que não tem nada aqui, né? Ah, tem sim. Tem muito mais louco aqui, tem umas cadeiras aqui. Olha que loucão, galera. Eu ainda vou procurar um lugarzinho, um mapa, alguma coisa, galera, pra gente ir nos vídeos, tá bom, gente? Vou procurar alguma coisa, algum lugar assim, legalzinho pra gente ir, porque esses lugares aqui não tem muita coisa pra gente fazer não, né, galera? Então... Talvez no próximo vídeo a gente já esteja num lugar diferente. Eita! Que isso aqui? Caraca, ó! Vai virar o Sonic X aqui, hein? Que? Vai virar o Sonic X aqui, hein? Eu não acredito no que eu ouvi. Vai virar o Sonic X aqui, hein? Que bizarro, mano! Explodiu, galera, olha! Tudo explodido aqui, caraca, que lugar é esse aqui, hein? Será que é alguma referência, alguma coisa? Sei lá, galera. Só sei que a polícia parou de me seguir, só isso que eu sei. Tá. Nossa, olha aqui! Caraca, galera! Vamos spawnar um helicóptero aqui, galera. O que vocês acham? O que eu faço? Olha ali, galera, ó. Vamos lá no dirigível, mano. Vamos pousar bem no dirigível, galera. Vamos embora! Calma, calma! A gente passou, galera! A gente está muito rápido! O que a polícia tá vindo? Porque a polícia tá vindo Não fiz nada, velho Não fiz nada, galera Mano, não fiz nada, velho Fiz nada, velho Era Errou Ah Errou Nossa, consegui, ó Caraca, galera Da hora que tá de noite aqui, mano É bizarro, galera Tá ficando, né, de noite Esse Sonic é muito bizarro Olha, mano, a cara dele que é a melhor, né, galera Carinha dele Caralho, a polícia, mano Olha ela aqui, ó Vamos cair aqui, galera Nossa, que bizarro Nossa, cair aqui Nossa, a policia tá muito boa aqui, hein Então eu tô achando estranho isso aí, galera Acho que eles se tiram aqui Agora eu vou chamar toda ela Olha ela ali, ó Explodiu algum carro, alguma coisa Tá vindo E nos próximos vídeos, galera Eu vou ir pra, como eu disse Pra outros lugares Vou tentar ir pra Delegacia, mano Delegacia que é da hora Que é da hora Olha aqui que bizarro Tem um negócio aqui, ó Esses negócios parados pelo mar Que estranho Vou pegar um carro, galera A gente vai embora A gente vai fazer o Tug Life, galera Olha a polícia Me deixa fazer as coisas aqui Calma Calma Sai, 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 polícia Mandar Mandar ela pra cá Olha isso, galera Calma Nossa Oh, vai cair em pé, ó Nossa Uou Caraca, galera Mano Que cagada Vocês sabem isso, né, mano Nossa Não, aqui vai ser pra voltar, né Não quero voltar Nossa, que susto Eu achei Eu tinha passado Caraca, galera Vou dar Olha esse Esse inclinador Sonic aqui E esse negócio Caraca, polícia armou não Uma pra mim Uma, uma pra mim Uma, uma pra mim Uma, uma pra mim Ó, polícia aqui, ó Galera Eu vou deixar algo de cura aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Ó, que rico Eles estouraram a minha roda, né Estouraram a minha roda Então, se vocês gostaram Deixa o like Pra mais pés Como esse, galera Pra fazer mais pés Tá lá Tá Tá lá Tá da hora, mano Então Então, se vocês gostaram Deixa o like E tchau, galera Ai, isso é uma coisa Um negócio de voar lá Não dá pra ser meu nome, não Falou, galera Agora eu vou viver Debaixo da ponte, mano Mentira Falou, galera Uhul Peraí Nossa, olha lá Fudi, galera Ó A polícia aqui Falou, policial Uhul Uhul Tchau